Nós estamos aqui no bairro Cidade Alta, na rua Ananeres, para mostrar a situação que está esse trecho aqui. Lá de baixo aqui está asfaltado, recebeu a pavimentação asfáltica. Também, logo acima aqui, também recebeu a pavimentação asfáltica. Ficou somente esse trecho aqui, sem receber a massa asfáltica. E é o que está causando transtorno. Hoje, por exemplo, o caminhão que faz a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura, acabou caindo no buraco aqui. De acordo com o motorista, ele foi desviar daquela poça d'água que está ali, tentando desviar. Se ele joga para o lado de cá, também acabava caindo no buraco que tem aqui. Jogou para o lado de cá e acabou caindo no buraco. O caminhão está aqui atolado, esperando que seja rebocado, para que possa continuar fazendo a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. É uma situação que vai atrasar para eles o trabalho aqui. Porém, de acordo com eles também, essa não é a primeira situação em que eles ficam com o caminhão parado, atolado, devido à má situação das ruas e avenidas aqui do município de Rolim de Moura. Agora, é aguardar para que eles possam ser rebocados daqui, para que o caminhão seja retirado daqui. Porém, a reclamação é quanto a esse pedaço aqui de rua, que ficou sem receber a pavimentação asfáltica. Não sabe o porquê que isso acontece. Aqui no município de Rolim de Moura, várias ruas e avenidas estão assim, o que causa transtorno para os moradores. Com as imagens, Alex Luciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV.